Uma distribuição Cosmos Vídeo Aí está a cidade que enfrentou as pressões dos anos 80 Assim como as dádivas do peso de uma história única Tudo sob o olhar atento do mundo inteiro E surge a questão Como preservar e honrar o espírito do passado O legado dos tempos E também direcionar-se para o século XXI Eu sou Arvin Kaplan Apresentador e escritor Neste programa eu gostaria de convidá-los para visitar em Jerusalém E ver alguns dos desafios e dilemas desta cidade Bem como algumas soluções Jerusalém As Portas do Tempo Versão Brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo A Jerusalém histórica é uma das grandes cidades circundadas Graças a Salomão, o Magnífico Que construiu esta muralha no século XVI Estes muros construídos para defesa Agora são apenas decorativos Eles encerram uma área com um dos lugares mais preciosos e sagrados do mundo Estes muros também servem como pano de fundo Para a antiga população mista de muçulmanos, judeus e cristãos O orgulho de Salomão era a porta de Damasco Foi daqui que por centenas de anos Grandes caravanas saíram rumo a Constantinopla no norte Hoje ainda é a principal entrada para o bairro muçulmano Sua beleza pode ser vista neste antigo desenho Mas durante o transcorrer dos anos Sua suntuosidade foi diminuída Durante anos, veículos chegavam à área e estacionavam desordenadamente No final dos anos 70 Foi pedido aos arquitetos Unis Figurato e Peter Bogart Para restaurarem as áreas dilapidadas em volta da entrada e a praça O trabalho levou três anos E foi completado em 1984 Porém, durante a restauração da praça O passado foi revelado de forma intensa e inesperada Havia alguns poucos indícios E durante as escavações e remodelação Foram encontradas as ruínas de um portão romano do século II Aprofundando as escavações Os trabalhadores encontraram salas romanas e relíquias À medida que removiam os escombros sob as torres da porta Mas ainda estava por vir Após entrar nas câmaras empoeiradas Os trabalhadores se depararam com pedras pintadas com mais de mil anos O que tinha sido descoberto? A resposta estava em um mapa em mosaico de Jerusalém Datado do século VI Ao norte, havia um portão que levava a uma rua principal que cortava a cidade O que havia sido encontrado Eram as pedras da praça datadas do século II Que provavelmente eram assim como estas Mas a história de Jerusalém remonta a mais de mil anos antes dos romanos Conhecida como a cidade da paz Sofreu com mais de 40 invasores diferentes Foi considerada a joia do mundo antigo Para depois ser incendiada pelo imperador Tito E arada por Adriano Tornando-se por alguns séculos apenas uma região provinciana do império Durante a época das cruzadas, o século XII A glória lentamente retornou a Jerusalém Tornando-se conhecida pelos cristãos e também pelos judeus Como a cidade sagrada O centro simbólico do mundo A partir das cruzadas A ideia da perfeição mística de Jerusalém Se sedimentou com o passar do tempo Assim, no século XVIII O poeta William Blake escreveu sobre seu grande desejo De construir Jerusalém Nas terras verdes e agradáveis da Inglaterra Repetidamente, os trabalhos dos artistas do século XIX Mostram a imagem idealizada de uma cidade bíblica Onde Abraão, se estivesse vivo Poderia passear em paz e repousar Após esse romantismo, sobreveio a amarga realidade da Jerusalém do século XIX Leprosos, aleijados e mendigos Iam ao encontro dos viajantes em cada portão Os guias avisavam que lixo e sujeira escondiam os lugares sagrados Mesmo Rezel, o sonhador sionista, escreveu Quando eu me lembrar de Jerusalém Não será com alegria Se Jerusalém é nossa, então vou começar a limpá-la Em 1917, soldados britânicos e australianos Sob o comando de Allenby Tomaram Jerusalém, terminando com 400 anos de domínio turco Para as tropas aliadas Com muitos soldados devotos à religião Este foi um momento emocionante Após sua humilde entrada a pé pelos portões de Jaffa O general Allenby parou provavelmente onde estou agora Em frente da cidade Aqui ele jurou honrar Jerusalém E proteger os interesses de seus habitantes Foi um discurso comovente Jerusalém era uma cidade sagrada E os novos guardiões juravam fazer tudo o que pudessem para guardá-la Para chegar a esses altos ideais Os britânicos estabeleceram a sociedade de Jerusalém Seus objetivos eram bastante simples Preservar o antigo e dignificar o novo Mas é mais fácil falar do que fazer O que os britânicos encontraram foi uma cidade dedicada ao passado Suas glórias, como a Cúpula do Rochedo, caiu por falta de reparos Era uma cidade cheia de buracos E dividida em quatro partes Muçulmanos, judeus, cristãos e armênios Todos com ciúmes uns dos outros Acima de tudo, era uma cidade escura Estagnada, cheia de ruas sujas e bazares de lapidados Que contrastavam duramente com a modernidade além dos muros Vendo isso, os britânicos não podiam fazer outra coisa Além de mudanças superficiais As entradas da cidade foram parcialmente limpas A horrível torre do relógio sobre o portão de Jaffa Foi removida e alguns baluartes foram recolocados Entre 1918 e 1948 Cinco grandes projetos foram apresentados Para a renovação e preservação da cidade antiga Mas pouco foi feito E a pergunta é Por que não? Bem, talvez houvesse muitos obstáculos Muitas autorizações vindas de fontes externas Pouco dinheiro disponível E havia a política de feudos entre árabes e judeus Havia ameaça de guerra E também havia aquele sentimento de ser uma administração temporária Então, por que se preocupar com questões tão complicadas? Quando os britânicos partiram em maio de 1948 A guerra irrompeu em Jerusalém com cinco exércitos árabes Atacando um estado judeu inexperiente A luta no lado judeu foi curta E terminou amargamente com a expulsão da população judaica Agora, muros de concreto Dividiam Jerusalém como uma terra de ninguém Separando a cidade antiga jordaniana Da Jerusalém ocidental dos judeus Em 1967 Após o ataque jordaniano através da fronteira de Jerusalém Em uma guerra curta Os israelenses recuperaram a cidade antiga Agora, pela primeira vez em 50 anos A antiga cidade e seus arredores Estavam em mãos de um único poder local Para aqueles com boa memória Era a primeira vez que os judeus tinham total controle Da área da cidade antiga em quase dois mil anos Os israelenses eram um povo com sonhos Mas eles confiam nas mesmas armadilhas Que todas as administrações regionais Eles eram idealistas E foi isso que o projetista britânico disse Que Jerusalém era única Cheia de idealistas E que através das gerações Arrasaram a si mesmos e a cidade O que os israelenses fariam? O que os israelenses fariam? O que os israelenses fariam? O que os israelenses são O que os israelenses fariam? O que os israelenses servem? O que os... O que os israelenses fariam? Mas eles levam Beach Em 1968, um projeto para Jerusalém foi apresentado, contendo ideias maravilhosas para o desenvolvimento da nova e da velha cidade. Era grande como um sonho, mas antes, problemas urgentes precisavam de atenção imediata. Antes de 1967, por exemplo, havia água na cidade velha apenas três vezes por semana. Esgotos da época turca estavam em estado deplorável. Havia eletricidade em apenas poucos lares e a iluminação pública era completamente inadequada. Mesmo os bazares, que eram a maior atração da cidade velha, estavam negligenciados e em ruínas. A única solução era a remodelação completa da infraestrutura da cidade. Era uma tarefa complicada, especialmente se considerarmos as condições precárias dos bazares e o traçado antigo das ruas. Mas finalmente foi completado. Dentro do portão de Damasco, havia uma mudança completa, com as frentes das lojas e da praça sendo redesenhadas e reconstruídas. Mais para dentro, onde os bazares começavam, a iluminação foi mudada e o teto reforçado. Gradualmente, toda a área foi limpa e novos couros e pavimentos foram colocados. Mas este não foi um projeto só para turistas. Durante dez anos, as restaurações também foram feitas em propriedades, de modo que as casas e os lugares sagrados fossem reforçados ou reconstruídos. Esta porta, a porta dos leões, ou porta de Santo Estevão, provavelmente é o mais importante para os cristãos, estando perto a última entrada de Cristo na cidade velha. A área dentro do portão foi chamada de Berkat Israel, ou seja, a piscina de Israel. Em desenhos antigos, recebe o mesmo tratamento romântico, mas os britânicos não acharam nada romântico aqui. Na verdade, viram uma piscina de águas putrefeitas, muito próxima da área muçulmana. A atitude deles? Fechar a piscina e drenar a área. Nos anos 60, toda a área estava em ruínas e era usada principalmente para a distribuição de suprimentos a refugiados. Este modelo, desenhado por Ari Rechamirav, mostra o esquema do remodelamento da área. A ideia básica era construir jardins públicos ao longo da entrada da cúpula do rochedo. O projeto também incluía locais de descanso para os peregrinos ao longo dos jardins, onde se poderia relaxar antes de ir para a cidade. A rua mais conhecida na cidade velha é a Via Dolorosa. Supostamente, foi o último caminho de Cristo ao Calvário. Em 1967, a Via Dolorosa também estava em ruínas, como muitas partes da cidade. Aqui, os reparos trouxeram recompensas inesperadas. Enquanto o pavimento e o esgoto novos eram colocados, foram descobertas peças de uma rua romana da época de Jesus. Mais tarde, elas foram incorporadas à superfície da nova rua. As últimas cinco estações da cruz estão dentro da igreja do Santo Sepulcro. Aqui, seis diferentes comunidades cristãs cuidam do lugar enquanto peregrinos e turistas buscam inspiração sob as lembranças das últimas horas de Cristo na Terra. Segundo a religião muçulmana, Maomé elevou-se ao céu de Jerusalém e os rios do paraíso correram pela cidade. Para os judeus, Jerusalém é a cidade de Davi e o centro de seus pensamentos. Há cem anos, o bairro judeu era o mais populoso na cidade velha. Mas após a guerra com os árabes, toda a população, cinco mil judeus, foi expulsa dessa área. Em meio às lutas, nos 19 anos seguintes, a negligência destruiu completamente cerca de metade do bairro judeu. Onde antes havia lares e vozes, sinagogas de orações, escolas e risadas, agora habita o silêncio. A volta ao bairro judeu, sem dúvida, foi uma experiência muito emocionante. Cheia de todos os tipos de desafio, criando muitas oportunidades diferentes em várias direções. Um pensamento era não fazer nada, deixar a destruição e preservar o bairro judeu como um tipo de museu gigante. Outro pensamento era construir uma enorme plataforma sobre toda a área, deixando o passado embaixo e construindo uma nova área no bairro em cima. Todos tinham várias ideias, mas um tema era dominante. Seja lá o que acontecer, o bairro judeu tinha que retornar à vida. A cooperação para a restauração do bairro judeu teve início em 1968 e por dez anos o lugar ecoou o som de furadeiras, martelos e tratores. Hoje, o lugar está completamente transformado. Na época, uma questão que pairava no ar. O que fazer com os prédios históricos que foram parcial ou totalmente destruídos? Este é o modelo da cidade velha, centenas de anos atrás. Um prédio, a sinagoga de Corba, domina o bairro judeu. Em 1948, a sinagoga, o orgulho dos judeus, foi vítima da guerra. Ela devia ser reconstruída, exatamente como antes, ou uma sinagoga moderna devia tomar seu lugar. No fim, uma solução temporária foi encontrada. Deixar a destruição, mas construir um arco para simbolizar a antiga glória de Corba. A Cidade Velha Era dividida por duas ruas principais, uma no sentido leste-oeste e outra no sentido norte-sul. Seguia um traçado romano. Uma das ruas cortava onde é hoje o novo bairro judeu, mas com o tempo seus resquícios desapareceram. Algumas pessoas acham que ela está aqui, entre a rua Rabad e a rua dos judeus. Há uns 20 anos, esta área foi totalmente negligenciada e ruiu. Então, em 1971, um concurso de arquitetura foi anunciado para a construção de um centro comercial e residencial que iria mais ou menos de onde eu estou até 1.800 metros do bazar principal. O concurso foi vencido por Peter Bogan, Sterniv Krendahl e Shlomo Aronson. Seus projetos mostravam os bazares e lojas em um nível. E os apartamentos e um hotel em outro nível. Deviam ser evitadas construções futuristas. A chave mestra seria harmonizar-se com o resto da cidade. Como sempre, na cidade velha, os arquitetos trabalharam com uma equipe de arqueólogos, liderados pelo professor Avi Gad. Após dividirem a área em seis sessões, os dois grupos fizeram escavações para a pesquisa. Havia poucas expectativas de haver algo especial. De repente, uma máquina trouxe pedras bastante antigas. A investigação forçou o arquiteto a começar em outra área. De novo, o serviço parou, pois uma furadeira expôs a fachada de três casas. Cada descoberta levava ao atraso do trabalho e à alteração dos planos. A história se repetiu três vezes. A terceira descoberta fazia parte dos muros da cidade israelense. Enquanto isso, os arqueólogos declararam que as pedras datavam de pelo menos 1.400 anos atrás. Novamente, o mapa de Madhava tornou-se o guia. Gradualmente, ficou claro que havia sido encontrada uma parte do cardo romano, ou rua principal do século VI. O desenho arquitetônico sugere que o cardo podia ser assim. As descobertas afetaram os planos, necessitando constantes alterações. As construções foram feitas sem deixar de incorporar a atração histórica. Com o entrosamento entre os arquitetos, os arqueólogos e o projeto, podia-se concluir a remodelação da cidade. No final, o projeto Cardo, a reconstrução do shopping de Justiniano, ajudou a compor o cenário. Alguns metros adiante, entra-se em um novo bazar. E há um estranho sentimento. Gradualmente, você percebe que entrou em um verdadeiro túnel do tempo, com 1.800 jardas, correndo do presente para 2.500 anos atrás, por entre muralhas da cidade israelita. Em todos os lugares da cidade velha, a arqueologia afeta a construção. No topo, há apartamentos modernos. Mas pegue as escadas para o porão, e você voltará à revolta dos judeus contra os romanos. Durante a guerra de 67 DC, os soldados romanos invadiram esta casa, destruindo, saqueando, matando. Agora, a casa permanece testemunha de uma época distante, enquanto o século XX continua um pavimento acima. Provavelmente, o único lugar onde o passado não afeta a construção, é o espaço aberto ao sul do templo, onde achados arqueológicos remontam ao tempo de Herodes. A CIDADE NO BRASIL Este modesto portão é o portão de Dung. Até recentemente, era apenas uma fenda na parede. Mas os jordanianos alargaram-no para o tráfego. Os israelenses redesenharam e reforçaram o portão. Para os judeus, este é o portão mais importante da cidade velha. Ele conduz diretamente às ruínas da parede do templo, o centro simbólico da fé judaica. Até 1967, o espaço em volta do muro era estreito e limitado, cercado de casas e muita pobreza. Ele desapareceu após a Guerra dos Seis Dias, permitindo melhor acesso à área. Mas aí surgiu a questão. Como continuar o projeto com as importantes descobertas naquela área? O projeto mais interessante é a proposta de Moshi Saft. Seu objetivo era restaurar em escala natural tudo o que caracterizou esta área no passado. Claramente separando o sagrado do cotidiano. Pode-se implementar o projeto passo a passo, começando, por exemplo, com a construção de uma piscina e de jardins na parede sul. Outra ideia envolve expor mais as ruínas históricas e colocar-se uma escada para dar acesso ao templo. Enquanto uma estrada subterrânea irá dividir a praça. O foco principal é o próprio muro. Os arquitetos querem remover o feio caminho Mound que leva à montanha do tempo e fazer notar o longo e majestoso muro do lado oeste. Embora o projeto seja bastante criativo e nunca deixe de lado a profunda emoção evocada pela área, tem poucas chances de sucesso. Muitos grupos poderosos e interesses estão em conflito e um acordo pode estar longe de ser obtido. Falar de Jerusalém como a cidade eterna, como a cidade que nunca morreu, tornou-se já um clichê. O passado evoca paixões e lembranças em todos nós. Mas que significado pode ter essa cidade à medida que caminhamos para o século XXI? Uma resposta possível pode estar na história da última porta. Este é o Portão de Ouro, ou o Portão da Misericórdia, construído antes de Salomão e fechado por milhares de anos. Há lendas ligadas a ele, que o Messias entrará por aqui e que em uma época futura melhor, o portão se abrirá novamente. Apesar das diferenças existentes entre judeus, cristãos e muçulmanos, este é um ideal comum a todos. Eles sabem que a cidade é mais do que construções. Para todos eles, a essência de Jerusalém é o conceito do renascimento e da renovação das pessoas, dos ideais e da esperança. Eles sabem que é o passado que inspira, mas é o futuro que acena. Quando o portão fechado reabrir, haverá paz e reconciliação. Apesar da Misericórdia 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 A CIDADE NO BRASIL